E aí é louco e hoje eu começo colocando sal antes porque essa carne é diferente essa carne veio lá do Paquistão aí ela tem que colocar sal antes e aqui também não é um sal qualquer é um sal brotueja e ele tem um brotueja é que ele é doce tá ligado é doce ele é meio agridoce né ele é meio doce faz tem que encher assim em quem só tá o bagulho deixa salgado ele só deixa saboroso né ele não deixa nem doce nem sal ele deixa no ponto o saco eu lembrei agora mano você escutou uns barulho estranho hoje de noite mano aqui no quintal aqui nesse por aqui alguns gritos da miséria achei que é alguém fazendo o rap não cara era um sei lá que que era maneira tipo um cachorro não sei não mano eu fiquei até eu fiquei até horrorizado de sair na da madruga na madruga para saber o que que era falei eu choquei eu vou ficar aqui eu ia sair para mim mas eu tava no sono da peste que foi umas três horas da manhã doido tu é doido por que tu não botou a cabeça para fora da janela para ver eu não fiquei horrorizado era um lobisone não podia ser mano tu já viu o lobisone eu já eu já mas aqui em São Paulo não não aqui também não eu já vi lá na Bahia uma vez minha mãe me bateu aí não ela me bateu eu aprontei você sabe quando você vai apanhar né eu falei o que já tava de noite falei o que que eu vou ficar aqui uma porra peguei para casa da minha avó peguei a rua descendo para casa para casa da minha avó será meia-noite na noite pouco oxe olha que eu cheguei assim na encruzilhada que a casa da minha avó era pegando a rua para cá e tinha uma você outra assim eu cheguei na encruzilhada que tinha o pé de jaca assombrado doido pé de jaca assombrado pé de jaca assombrado o nome do pé de jaca era assim ah tá ligado tá ligado oxe na hora que eu olhei assim que eu senti uma eu senti uma presença tá ligado atrás é o cara sente né quando tem alguma coisa assim eu senti uma uma presença maligna assim ficou até meio quente o ar cara aí fica com calor tá ligado um desgraça isso na hora que eu olho para ser assim pulado do lado da cesta e bichão lá tava igual cachorro cara que desgraça esse cachorro grande poxa do lado ele ó levantou levantou ficou em dois pés poxa tu é doido ali fica igual o sasque já viu o sasque lá quando ele treme na dor assim aí ele dá uma facada nele mesmo para ele porque a dor por causa do sharingan não porque a dor tira o medo cara aí você ele travou de medo aí você quando sente dor você destrava os músculos do corpo tá ligado eu vi aqui o bicho aqui tremendo mijando e agora só que nessa época eu não tinha assistido sasque não então sabia que tinha que dar uma facada em mim só que mesmo assim eu saí do bem justo lá do bichão do medo mas tá porra e agora aí ele correu e ficou lá na frente assim bem na rua que eu tinha que para casa da minha vó e para mim passar eu falei se eu voltar para casa apanhar eu apanho me lasco se eu ficar aqui eu me lasco também eu falei eu vou é lutar com esse bicho oxe eu pequeno cara eu tinha uns 14 13 anos eu falei eu vou lutar do nada ele fez assim ó e como tu é doido sabe quando o touro igual touro igual touro sabe quando o touro faz isso sai da frente né quando o touro faz isso aqui ó é igual cantar pneu para sair para o carro sai da frente que lá vem um eu falei sabe de uma vou botar para casa ela vem aqui de costa tá ligado ele ali ó ele meio que ela tipo assim naquela coluna ali ó tá vendo tô ligado lá na frente lá e eu aqui eu voltei de ré cara aí voltei de ré até sem virar de costa sem virar para trás aí eu cheguei lá fui contar a história para minha mãe apanhei duas vezes apanhei uma tinha plantado e a outra ela falou você tá falando mentira até uma caçula mas aí depois eu vi eles esse lubisoni de novo outro dia aquela vez tava com espingarda cara aquela de chuminho quebra no meio não tem nada do meu avô do meu avô no pé de jaca soca soca é se bate assim a pau oxe mas aí eu conto outro dia tu já viu eu já vi lá em pernambuco né minha vó morava de esquina tá ligado esquina com quem não de esquina mesmo tá ligado uma casa de esquina era meio de esquina é que do lado tá ligado quando tem os terrenos do lado vazio e depois o terreno tem um tipo um beco assim que tem esgoto você para atravessar para outra rua desse jeito aí nesse nesse matagalzinho assim tinha criação de porco do vizinho tá ligado aí nós mulher que tava brincando acordado aí de noite pararam lá chama bicha esconder é tipo pica esconde tá lá aí eu peguei nos 看到es combinando dos matos aí daqui a pouco sumiu todo mundo todo mundo tá ligado e eu fiquei la acho que uns cinco uns dez minutos que lá esperando ninguém me achava não veio mais ninguém aí daqui a pouco eu escuto uma ou mesmo aparentar quando é barulho de mata mexendo muito chye o que é isso aqui Aí eu Aqui assim, tá ligado? Aí eu só aqui, ó Aí eu escutei de novo Tipo assim Aí eu falei Oxi Que desgraça era Que eu supo pro vizinho Aí daqui a pouco Eu escuto assim, tá ligado? Em outro canto já Que desgraça é isso aqui, mano? O quê? Eu tô aqui, ó Na hora que eu olho assim pra cima Uma desgraça assim, ó Em cima de mim, tá ligado? Eu falei o quê? Comendo? Hã? Em cima de tudo Não, cara Ele olhou assim, tá ligado? Mano, as orelhas dele Oxi, tu é doido Acho que ele escutou Que eu tava lá Aí eu falei O quê? Vai ser eu, ele? Levantei Rodei a mão no pé da orelha Diz assim, ó Pau E saí correndo Eu só escutei Aí eu Sai correndo Corri pra casa da minha Eu volto aqui as portas Tá ligado? Eu falei O quê? Eu não vou sair daqui nunca mais Foi foda Também foi só esse dia Acho que ele ficou com medo Mas nunca mais troubou Eu vou sair na mão Eu vou pra trocação Sai correndo Vai ter quanto ano? Hã? O que aconteceu? Acho que eu tinha uns 11, 12 Oxi, tu é doido É que eu vou deixar os bichos Me horrorizar E não passei Uma vez Eu peguei um Dei logo um tiro Tiro? É, é, tiro Porque lá Já As pessoas sabem Quem é o lobisomem Fala, ó Pulando um de tal Vira lobisomem É, tem esses negócios Né, fuloso Aí tinha negócio Os caras falavam Ó, vamos pegar Bater nele E no outro dia Nós vê se ele tiver arranhado Mesmo machucado Aí tinha um cara lá É que os machucados ficam, né? Mesmo que se destransformam Aí tinha um cara lá Que falava que era lobisomem Eu falei É hoje que eu pego Assim da pet Aí eu já tinha Uns dois anos depois Que eu vi o primeiro Ó, na casa da minha pós Aí meu avô tinha Quatro espingadas, ó Na, na Na parede da cozinha Não durava Oxe, vou pegar uma dessa aqui mesmo Aí eu peguei Ó, fui lá pro pé de jaca de vó Falei Bora ver se ele vem hoje mesmo Ó Olha aqui Aí é bom demais Deixa eu ver se ela tá salgada E o sal É Não, é pra tá só com o gosto bom, né? Tá vendo? Aí eu peguei Subi um pé de jaca de vó Com a espingarda de vó Do nada eu vejo Ele descendo Aí eu mirei lá de cima Com o pé de jaca E eles pisam só com a ponta do pé, né? Esse bagulho é aqui, assim, ó Caralho Porque a unha dele é o tamanho A unha dele é o sapato Eu mirei a espingarda Pum E um pipoco, oxe As balas voam pra tudo que é canto, peraí Não sai uma bala só É Só atiço Bagulho sai bom Ele tentou subir no pé de jaca pra me matar Tentou subir no pé de jaca? Você já tava lá em cima já Você tava lá em cima Só que eu dei o tiro não matou Porque as balas, elas Espaticam, né? Espalha Só deu uma cosquinha nele Aí que o bicho ficou irado Vou cheiro e balançar pro pé de jaca Seu bicho flote Caiu as jaca Eita, pô, se ele subir aqui Ele balançar pro pé de jaca Caiu as jaca tudo E eu abracei assim no pé de jaca pra eu não cair A foto que tinha, ó Até a casa do meu avô era um monte de pé de jaca Eu saí pulando de um pé de jaca, ela tem no outro assim Até chegar na casa do avô Até chegar na casa do avô Tipo, pulava do hangar pro outro Obrigado, igual o tazã Igual o tazã Mas era um pé de jaca pulado no outro, peraí Obrigado Oxi Aí ele não me pegou não Pedi, mas teve uma vez que ele me pegou Aí foi foda Quantos minutos é essa porra? Não Ó, rapaziada Vamos encerrar o vídeo por aqui Se liga aqui como que tá o churrasquinho Tá bom? Nossa senhora, mano Vai aqui, manja Tá muito bom Vai aqui, manja, ó Ó Deixa eu virar a linguiça, né? Acho que não tá bom ainda não Não, vira Ó Igual teve uma vez que um lobisônio me pegou Ela tem que me deu logo uma bicuda Ele deu uma bicuda com as unhas dele? Não, com o pé, porra Bicuda é com o pé Oxi, mas a bicuda é o bagulho aí com as unhas mesmo Não, mas ele deu pra trás assim Ah Deu um coice Porque eu Só outro dia pra me contar isso aí Não um coice Ele deu um Um radugui só, peraí De coice, assim É que, mano, eu fui Nesse dia aí do pé de jaca Ele ficou com raiva de mim Ele ficou me tocaiando, né? Aham Acho que ele queria me matar de qualquer jeito, cara E aí no outro dia O cara lá Que o pessoal falava que virava Foi logo na casa do meu avô lá Perguntava se ele tinha espingarda Tá ligado? Uhum Oxi, aí ele viu, cara Que era eu mesmo Aí ele ficou me marcando, tá ligado? Ficou ligado É porque quando o cara tá transformado Ele fica Ele não se lembra de nada depois, né? Não, mas não se lembra o quê? Da espingarda ele se lembrou Ele não sabia que era eu Não, então As pessoas ele não reconhece, eu falo Aí ele soube que era eu Por causa da espingarda do meu avô Do pipoco Porque aí meu avô falou Oxi Vou deixar essa espingarda carregada Tá vazia Aí meu avô bem me chamou na cozinha Oi, Juninho Meu nome é Juninho, né? Oi, Juninho Que mexeu com essa espingarda aqui? Falei, oxi Não, não mexi não Aí ele falou Será que eu tô caducando Que eu deixei essa espingarda carregada E não tá Será que eu tô caducando E eu achei que deixei carregada Falei, deve tá Deve tá caducando Eu não mexi, não Aí ele ficou lá trocando ideia com o cara Enchendo uma espingarda O cara ajudou ele a encher espingarda Falei, é enche mesmo Vai ser bem aceita Achando que eu vou te matar depois É doido Aí depois foi uma briga da misera Então é isso, rapaziada Deixa o like no vídeo É nóis, tamo junto Quero comer, tô com fome Isso aí é luxo Isso já tá muito bom